Olá, amigos! Continuamos com o nosso estudo do fascinante livro de Daniel. A história de Daniel na cova dos leões, registrada no sexto capítulo do livro, é bem conhecida. Ela tem sido uma inspiração para o povo de Deus em muitas eras e vale a pena ser lida como um exemplo de convicção conforme se aproximam os eventos turbulentos que precedem a volta de Cristo. Este capítulo nos ensina que o servo fiel deve ser um exemplo de retidão e obediência, em especial à lei de Deus, sob qualquer circunstância. Também nos ensina que em nosso testemunho é preciso deixar claro quem é o Deus a quem servimos. E, em terceiro lugar, ensina-nos a relação com Deus, demonstrada pelo serviço fiel, que deve ser contínua e perseverante, versos 14 a 28. As conspirações contra os santos, por vezes, são motivadas pelo incômodo causado pela luz que incide a partir deles sobre aqueles que vivem nas trevas. Essa luz condena o pecado e motiva o pecador à reflexão. Não foi diferente quando os governadores persas tentaram se livrar de Daniel. Ele se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino, diz o verso 3. Para impedir que isso acontecesse, os sátrapas, como eram chamados os governadores, vasculharam a vida do profeta em busca de algo com que pudessem acusá-lo diante do rei Dario, que estava cuidando da Babilônia, para Ciro, o grande imperador. Eles não puderam encontrar uma falha sequer. Encontraram uma vida integrada. Esse deve ser o perfil daqueles que carregam a mensagem profética também em nossos dias. Mas diante de tal pureza, concluíram Nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus, verso 5. A estratégia seria então criar alguma situação que servisse de armadilha para Daniel colocando-o à prova em algo relacionado com a própria fé. Seguindo em tal objetivo, os governadores convenceram Dario a assinar um decreto irrevogável que proibia todos de adorarem a qualquer Deus por 30 dias. As orações deveriam ser feitas apenas ao rei como se ele fosse um Deus. Mais uma vez, o profeta foi colocado à prova em sua fidelidade. Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia as janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus como costumava fazer. Verso 10. Nem mesmo as pressões e ameaças de morte foram capazes de interromper a agenda de oração de Daniel. Todos no reino já estavam acostumados a vê-lo orando em direção a Jerusalém três vezes ao dia. Falhar com seu compromisso ou fazer isso escondido seria uma confissão de que a autoridade do rei estava acima de sua devoção ao Deus do universo. Nesses momentos críticos, quando todos estão olhando para nós, temos a grande oportunidade de glorificar a Deus, levantando decididamente a bandeira da verdade. Sem poder fazer nada para revogar a lei que havia assinado, o rei Dario ordenou que Daniel fosse atirado na cova dos leões, mas não sem antes desejar que alguém viesse salvá-lo. Ele disse, o teu Deus a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Verso 16. As palavras do rei eram o testemunho do currículo inquestionável de Daniel em seu persistente serviço a Deus. Na verdade, todos sabiam de sua firmeza de caráter. Até mesmo seus inimigos previam que ele não deixaria de orar a Deus no horário marcado. Foi o contínuo serviço a Deus que forjou um caráter à prova de leões. Quando o mundo desabou em sua cabeça, ele preferiu a fúria das feras terrestres à desaprovação do governante celestial. Andar com Deus de maneira contínua tem esse efeito sobre os adoradores. Tudo ou mais se torna periférico e a vontade e a presença de Deus se tornam o foco e objetivo da vida. Concluindo a história, o rei se surpreendeu com o livramento de Daniel. Um anjo foi enviado para proteger o profeta. Por fim, os inimigos é que receberam o castigo planejado para o idoso hebreu. Amigos queridos, hoje existem muitas covas cheias de leões aguardando cristãos sinceros, mas também há muitos anjos preparados para cumprir o mandado do Senhor. Porém, mais importante do que ser protegido nas provas é, primeiro, rejeitar a desonestidade e a injustiça cumprindo criteriosamente a lei de Deus. Dois, deixar claro quem é o Deus que merece ser adorado. E três, servir a Deus perseverantemente até que todos ao redor reconheçam isso de maneira espontânea e sejam tocados por esse testemunho. Que você e eu possamos aprender com Daniel o que é ser fiel mesmo em meio a mais intensa perseguição. Que tenhamos claro em nossa mente que a nós cumpre ser fiéis e deixar tudo nas mãos do Deus Altíssimo. Amém. Amém.